A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS A PODER NO NOME DE JESUS Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Isso é maravilhoso porque isso já mostra que dentro de vocês há o Espírito Santo de Deus Que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo Lá no Evangelho de Marcos capítulo 16 do Senhor Jesus Ele deu uma ordem E a partir do versículo de número 15 Disse Jesus, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Então nós podemos ver que foi uma ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo Para a gente anunciar as boas novas do Evangelho E essas boas novas tem que levar as pessoas ao arrependimento Então aquele que se arrepender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor Este será salvo E louvado seja o nome do Senhor Que esta graça, né, ela nos alcançou Nós sabemos que o batismo Eles já tiveram as aulas do batismo O batismo ele é tão sério Ele é tão importante na caminhada Que o próprio Senhor Jesus Mesmo sendo Deus E 100% homem Ele se batizou nas águas E foi preciso ele passar por esse processo E hoje as nossas três irmãs Elas vão descer as águas Para a honra e glória do nosso Senhor Nós sabemos que ao descer as águas Simboliza ali o novo nascimento É a morte Morte para o mundo Morte para o pecado Morte para a condenação eterna E ressuscitar Quando sai das águas ali É como se estivesse ressuscitando com Cristo Jesus A gente sabe que não é Saiu das águas e o tapete vermelho vai ser hasteado As portas vão abrir Não A gente sabe que a pegada é pesada Nós seremos provados A Bíblia fala isso Para que nós vejamos que a fé em nossos corações Ela é verdadeira Mas ao sair das águas ali Nós somos selados com o sangue de Cristo Jesus E a partir de hoje em nome de Jesus Vocês três Pertencem ao Senhor Jesus E o Senhor Jesus falou que Ele é o bom pastor E ninguém poderá arrebatar as ovelhas de suas mãos Ele não perde nenhuma ovelha Então vamos louvar o Senhor Depois nós vamos descer as águas Depois nós vamos participar da ceia do Senhor Eu tenho certeza que as potestades que estão nos vendo aqui Elas estão tremendo Porque o inferno está sendo saqueado Com a honra e glória do nome do Senhor Amém? Amém Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curando Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te Oh meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão No teu poder Aleluia Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Irmã Cecília Você confessa Diante da igreja E diante dos homens Que Jesus Cristo É o seu único e suficiente Salvador Sim, eu confesso Amém Então como ministro Do evangelho Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E do Espírito Santo E a igreja diz Amém Deus a glória Aleluia Deus abençoe Minha filha Sua nova caminhada Em Cristo Jesus Amém Fica aqui Aguarda aqui Irmã Sara Você confessa Diante da igreja Diante dos homens Que Jesus Cristo É o seu único e suficiente Salvador Sim Então como ministro Do evangelho Nós te batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Aê Glória a Deus Aleluia Ana Você confessa Diante de Deus Diante dos homens Que Jesus Cristo É o seu único e suficiente Salvador Sim Então como ministro Do evangelho Nós te batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a igreja diz Amém Joga minha filha Aê Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu Por esse novo Nascimento Em Cristo Jesus Oh Pai Senhor Nós estamos Anunciando O nosso Salvador Até que ele Venha Senhor E que em nome de Jesus Como igreja Nós possamos Ser instrumentos Oh Deus Para anunciar As boas obras E Senhor E para saquear O inferno Em nome de Jesus Amém Amém Glória 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 Senhor Quebra o meu Orgulho Eu quero Descer E mergulhar Nas águas Do teu amor Me purifica Eu quero Ser rico Como lágrimas do Teu poder Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele